Vamos lá gente, tô aqui sozinho no boliche, vamos ver se eu consigo alguma coisa, atenção e devagarzinho ó, devagarzinho ó, o stripe, o stripe, é, aprendam como mestre, aprendam como mestre, toma, 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 cagada da caramba, vamos lá, nesse aqui agora, pegar essa bola aqui, vamos lá hein, devagarzinho, sem pressa ó, 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 outra strike, outro strike, dois strikes seguidos, dois, vou de novo aqui, vou de novo, continua, Pegar essa vermelhinha aqui Daquele jeito, hein Daquele jeito Devagarzinho Aí também já é querer demais, né Mas calma Calma que eu posso pegar de segunda Não é um strike, mas é um spare Ó, tá ali, ó Atenção Bolinha verde Devagarzinho Ó, ó Ó Toma Toma Profissional É o meu nome, primeira vez jogando boliche Ainda bem que eu tô gravando, senão ninguém acreditava Vamos lá, continuar, continuar Pegar mais um aqui, ó Sem cortes Sem cortes Vamos lá Ali Devagarzinho Aqui, assim, ó Ó Ó Tá acabando a minha sorte Vamos lá, tem mais um aqui Vou tentar fazer um spare aqui de novo, hein Se eu acertar Ainda consigo Manter aqui minha posição, hein Vamos lá Essa bolinha aqui mais pesada Vamos lá, hein Devagarzinho É, acabou a sorte Valeu, gente Inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E é isso aí Vou mais um Vou mais um Vou mais um Vou mais um, hein Vou mais um aqui Vou pegar essa Pra provar aqui Que a gente Tá podendo, hein Devagarzinho Devagarzinho Só dois Vamos lá Vamos lá Essa daqui agora Vou colocar naquelas duas ali, ó Vamos lá, hein Devagarzinho Ó Ó Ó Ó Ó Toma, mestre Toma Toma Toma, mestre E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um aqui Mais um que tá bom demais Vai ser um pouquinho mais leve Vamos lá, hein Tô jogando sozinho aqui, gente Ó Essas leve Eu não tô gostando dessas leve São mais as mais pesadinhas mesmo Eu vi que as mais pesadinhas Eu domino mais, ó Vamos ali Vamos lá, hein Mais uma Devagarzinho 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 Uh Tá bom Tá bom Nada mal Ó Ó Ó a cara Ó Toma A cara do medo Vamos lá Vou vir aqui desse lado agora Tá bom O negócio tá ficando bom, hein Um vídeo sem cortes Eu jogando sozinho Eu contra eu mesmo Tô me surpreendendo, hein Mais uma vez Devagarzinho Ó Ó Ó Uh Que jogo bonito Ó Que jogo bonito, ó Toma Toma Fica assustada Toma, miserável De novo, de novo Vamos derrubar essas três, hein Vamos derrubar essas três, hein Vai Espera aí Desce Acabou? Acabou aqui Desce Opa Subiu tudo de novo Entendi, não Vamos lá Vamos lá Devagarzinho Ó Ó Ó Ó Não acredito Falta essa Vamos ver aqui Olha a cara de desespero Delas Olha Toma, maledita Maledita mezenga Parece que ali foi a última chance mesmo Eita, desceu só uma Então vamos lá Desceu só uma Vamos lá, hein Vamos lá Jogando boliche sozinho Pegar aquela uma lá, hein Devagarzinho Devagarzinho Ó Ó Ó Caiu na valenda Beleza Beleza Tá vendo Santos A última Vamos a última aqui Nunca joguei Primeira vez Pode ver aí Vou só jogar essa daqui agora Só pra ver Vagarzinho Ó Ó Ó Ó Vamos lá Valeu Ficou uma não Que isso Tá roubando Ah não Não A última Vamos lá Pra finalizar agora Sem ver como é Pode, pode, pode Pode, pode Eu peguei a que já estavam Já tinham colocado também Não foi nem eu que Peguei a carona aqui já Vamos ver se vai Vamos ver se vai E agora E agora Vai, vai, vai Aê Olha a cara de desespero Tá É isso aí, gente Valeu Primeira vez que eu joguei Deu sorte demais Hehehe Tchau 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 Tchau